Olá, eu sou a Tabata e hoje nós vamos conversar sobre os favoritos de junho Nesse vídeo eu vou mostrar então pra vocês tudo que eu amei assistir, ler e escutar em junho de 2020 Vamos começar então com a categoria Filmes Em junho foi o meu mês de férias, então eu tentei assistir a um filme por dia nesse mês Porque eu falei, tô em casa, tô de quarentena, não tem como sair de casa, né? Vai ser tranquilo, vou ver um filme por dia Conclusão, flopei lindamente, não consigo ver um filme por dia Eu não sou uma pessoa que vê muitos filmes, assim, né? Eu tô lutando contra isso, porque não é que eu não gosto, mas é porque eu não paro pra assistir realmente Então em junho eu tentei fazer esse projeto e não consegui Eu tinha que ver 30 filmes, eu acho que eu vi 9 em junho, né? Porque eu não consegui ver um por dia de verdade Não vou falar sobre todos os filmes porque senão vai ficar enorme isso Então eu vou só falar o que eu assisti em junho e dizer qual é o meu favorito, tá? Então em junho eu assisti Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, que eu gostei bastante Assisti Para Todos os Garotos, PS Ainda Amo Você, que é a continuação para todos os garotos que já amei E, assim, adorei esse filme Depois eu assisti Donnie Darko, que eu falei pra vocês que eu não entendi nada desse filme Mas é maravilhoso, sabe aquele filme que você não entende, mas é maravilhoso? É isso Depois eu vi Garota Exemplar, eu amo o livro, gostei muito do filme também Depois eu vi Corra, que foi incrível Depois eu vi Gatos Fios Dentais em Amassos, que foi um filme que fez parte da minha infância E, assim, eu amo esse filme, ele entrou de novo na Netflix, tinha saído Ele voltou pra Netflix, eu amei Depois eu vi Entre Facas e Segredos, que é um filme muito legal Ele é mais ou menos uma homenagem às histórias da Agatha Christie Então acontece num casarão, onde tem aquela família, aquela coisa E aí uma pessoa morre e a gente tem que descobrir o que aconteceu ali, né Muito legal, eu gostei muito desse filme, muito mesmo Depois eu vi Bacurau, que também foi um filme que me impactou muito, 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 muito mesmo E até um determinado momento do filme eu tava assim Gente, mas o que que é isso, né? E aí depois eu entendi o que que tava acontecendo Depois eu vi Hereditário Hereditário, gente, eu fiquei sem dormir depois por causa desse filme, sério Eu fiquei um ou dois diazinhos, assim, com medo Porque não é aquele filme que te dá medo enquanto você tá assistindo Mas depois você começa a pensar e, meu Deus Então esses foram todos os filmes que eu assisti em junho Eu gostei muito de todos eles, assim, gostei muito mesmo de ter visto tantos filmes Eu não sou acostumada a ver tantos filmes em um mês E o meu preferido foi Corra Corra é um filme incrível, eu adorei Ele vai contar a história de um cara negro que começa a namorar uma menina branca E aí ela leva ele pra conhecer os pais dela Ele fica meio receoso, não quer muito ir lá conhecer a família Porque acha que os pais dela não vão aceitar e tal E ela fala, não, meus pais não são racistas, tá de boa, vamos lá E aí quando ele chega naquela casa Ele começa a ver que tem alguma coisa muito estranha ali com aquelas pessoas A mãe dela, ela meio que hipnotiza as pessoas E aí ela faz meio que uma hipnose nele E aí começam a acontecer coisas, assim, surreais É um livro que faz uma crítica muito forte ao racismo E é incrível Eu acho que todo mundo tem que ver Corra Porque é muito, muito, muito legal Vamos falar então agora de séries Em junho eu não assistia muitas séries Justamente porque eu tava empenhada em tentar ver muitos filmes E ainda tinha que ler os livros também Então eu não consegui assistir tantas séries assim Eu vi, eu não terminei, né, mas eu comecei a ver Teen Wolf Que eu amo Eu também tô vendo Verdades Secretas na Globoplay, né Porque quando passou na televisão eu nunca assisti E aí agora falaram que vai ter Verdades Secretas 2 e tal Então eu peguei Verdades Secretas pra ver Também tô amando, mas também não terminei Porque, né, é uma série longa E eu terminei de ver a série que eu vou indicar aqui pra vocês Como a minha favorita desse mês Que foi Control Z Que tá na Netflix Essa série é muito legal Eu comecei a ver, eu vi dois episódios E aí eu abandonei, assim Aí depois uma amiga minha falou Não, insiste, vê que só melhora Mas eu não abandonei porque eu não tava gostando Não, eu abandonei porque eu esqueci, né E aí eu continuei vendo E, gente, essa série é surreal É uma série mexicana, se eu não me engano E ela se passa num colégio Então tem todos aqueles adolescentes Todo tipo de gente E aí um hacker Começa a acessar a rede Wi-Fi do colégio E começa a espalhar os segredos de todo mundo E a gente tem a protagonista Que eu não lembro mais o nome dela Não lembro mais o nome dela Mas ela é incrível É uma das minhas personagens favoritas E ela é super observadora Porque ela é meio deixada de lado, assim Não é que ela é deixada de lado Ela é considerada estranha, esquisita e tal Então ela tá sempre observando todo mundo E aí ela começa a tentar desvendar Quem é o hacker E aí, assim, a série é incrível Vocês têm que ver Ctrl Z na Netflix Vamos falar, então, agora sobre o livro Eu vou ser repetitiva Mas o melhor livro que eu li em junho Foi, sim, O Labirinto do Fauno Eu amei esse livro Com todas as forças do meu coraçãozinho E ele vai contar a história da Ofélia Ela é uma menina que fica órfã de pai O pai dela morre E aí a mãe dela se casa novamente E se casa com um homem mais cruel Com um dos piores vilões Que eu já vi na história da literatura Então, é uma história muito legal É uma história que é bem lúdica Uma coisa muito... Nossa, foi muito legal de ler E ao mesmo tempo é uma história muito violenta Que eu não esperava de jeito nenhum É baseada no filme, né O Labirinto do Fauno Eu não assisti ao filme, quero muito assistir Mas não sei onde está passando Procurei na Netflix, não achei Não sei se tem E no Prime Video também não achei Na HBO não olhei, vou olhar Mas enfim Quero assistir O Labirinto do Fauno Porque eu amei demais esse livro aqui E indico muito que vocês leiam também Próxima categoria, música Vamos falar sobre uma música Que eu escutei muito nesse mês de junho Porque, sei lá Eu relembrei da época que eu fazia academia E tinha um professor de spinning Que era o Daniel Fink Que nunca vai ver esse vídeo, graças a Deus Ele sempre colocava Essa música no spinning E eu fazia o spinning Na bicicletinha Pedalando e cantando Pedalando e cantando E ele falava pra mim Para de cantar Porque você vai perder o fôlego Mas eu adorava a música E eu começava a cantar E sabe-se lá por que Eu lembrei dessa música Então é a música Relax, take it easy Do Mika Eu amo É uma música muito animadinha E eu acho que ela tem tudo a ver A letra tem tudo a ver Com esse período de quarentena De pandemia que a gente está passando Mas é uma música muito animada E que eu gosto muito Então foi a música que eu mais escutei Nesse mês de junho Agora vamos pra categoria aleatória Que é aquela categoria que eu invento Só pra enfiar o quê? Os meus crochês aqui no meio do vídeo Então a coisa aleatória Que eu mais gostei esse mês Foi esta belíssima bolsa Que eu fiz de crochê Eu ainda tenho que terminar ela Porque está cheio de coisa Aqui pra arrematar ainda Direitinho Tá vendo uns fiozinhos soltos aqui Né? Mas tem que arrematar Mas foi minha bolsinha de crochê Que eu fiz Que eu achei mais legal Na categoria aleatórios Que é Essa aqui Isso aqui, gente Eu não sei se vocês estão vendo Mas é pra ser um girassol Tá parecendo, né? Um girassol É um girassol Na verdade Essa bolsa Ela ia Eu ia fazer uma blusa Né? Mas o que aconteceu Eu escolhi a linha errada E ela ficou muito pesada Então quando eu botei ela Pra vestir Parecia que eu tava vestindo um tapete E aí Então eu resolvi fazer uma bolsa Troquei E eu achei que ficou muito legal A minha bolsa Agora eu tenho só que botar um fecho nela E arrematar aqui Esses fiozinhos Que ainda estão aqui Então é isso, gente Esses foram os favoritos do mês Tudo que eu amei Assistir Ler Escutar No mês de junho de 2020 Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Curte pra me ajudar na divulgação do canal Não esqueça também de se inscrever Estamos quase chegando aos 300 inscritos Um beijo pra todo mundo Tchau 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 Tchau